Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo Fico a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor